Fala Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Você é Bahia? Eu também sou Bahia, então fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o fechamento da nona rodada da série B. O Bahia que perdeu seu jogo para Tom Benz, mas consegue ainda se manter no G4. Você gosta desse conteúdo? Então, aquele favorzinho, deixa seu like aí já no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e, se possível, também compartilha no seu grupo do WhatsApp, porque eu trago informações importantes para você aqui no vídeo de hoje. Bom, final da nona rodada, como eu falei, o Bahia consegue se manter ainda no G4, mas poderia, sim, ter sido uma rodada melhor para o Bahia, porque o Bahia perdeu seu jogo, perdeu para o Lanterna e vê a sua gordurinha cada vez mais acabando. Vou deixar a tabela de classificação aí na tela para vocês observarem. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos times, que são os favoritos para poder, teoricamente, são os favoritos para subir para a primeira divisão. Bora falar logo do Cruzeiro, falar rapidamente do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o seu jogo, venceu no último minuto contra o Criciúma, que é o próximo adversário do Bahia, lembrando que o Criciúma jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, se eu não me engano, foi desde o primeiro tempo, teve um jogador expulso e o Cruzeiro conseguiu vencer no último lance, praticamente, da partida já nos acréscimos, mas venceu o seu jogo. O Cruzeiro, com esse triunfo, abriu 9 pontos do 5º colocado. Foi um triunfo muito importante, abriu 9 pontos do 5º colocado e segue aí líder na competição. O Cruzeiro vem de 6 triunfos seguidos, meus amigos. Você sabe o que é você vencer 6 jogos seguidos na Série B? Pois é o que o Cruzeiro vem fazendo, não à toa, abriu 9 pontos do 5º colocado e está aí líder isolado da competição. O Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro empatou com a Tombense, lá na casa da Tombense, que foi o adversário que o Bahia perdeu, e só perdeu, sabe para quem? Para o Bahia, até agora, na Série B. Foi a única derrota que o Cruzeiro teve. Bom, o Vasco, que é o 2º colocado, venceu o seu jogo também dentro de casa, segue invicto na competição, conseguiu vencer o seu jogo e se mantém na 2ª colocação. O Bahia perdeu o seu jogo, infelizmente. O nosso Bahia, a gente teve grandes expectativas para esse jogo e o Bahia não conseguiu jogar bem, perdeu para a Tombense, que era a última colocada da Série B. O Bahia teve, fez esse favor, aliás, o Bahia é retado para fazer essas coisas, levantar de fundo, acordar de fundo. O Bahia perdeu o seu jogo e viu aí a sua gordurinha cada vez mais diminuir para o 5º colocado. Agora, a diferença do Bahia, que é o 3º colocado para o 5º, são apenas 3 pontos. O Esporte, que é o 4º colocado, perdeu o seu jogo dentro de casa, talvez tenha sido o pior dos resultados da rodada. O Esporte perdeu dentro de casa, graças a Deus para a gente. Continuou na 4ª colocação graças ao empate do Grêmio, o Grêmio empatou fora de casa, e o Novo Horizontino, que perdeu o seu jogo. Então, graças a isso, o Esporte se mantém na 4ª colocação e o Bahia ainda consegue manter essa gordurinha de 3 pontos para o 5º colocado. Próximo jogo do Bahia é justamente contra o Criciúma, equipe que perdeu do Cruzeiro no último minuto. Lembrando que o Criciúma, velho, jogou 4 partidas fora de casa, não ganhou de ninguém. São 2 empates e 2 derrotas. Vou deixar aí um Twitter que eu coloquei lá na minha conta, falando sobre esse jogo, falando sobre o Criciúma. É um jogo propício para o Bahia vencer. O Bahia aqui está 100% em casa, ganhou todas as partidas dentro de casa, não consegue desenvolver um bom futebol fora de casa, mas precisa rever isso aí. Próximo jogo, Bahia e Criciúma, sábado na Fontenova, às 16h. Bahia precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. É final, final e final. É vencer ou vencer. Não tem outra alternativa. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo também com seus grupos do WhatsApp. Você é Bahia? Eu também sou. Tamo junto nessa aí. Bora, Bahia!